A bonequinha da vara da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde, eu compro ela desde Ela sabe maluca ver se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chega no balde, eu compro ela desde Ela sabe maluca ver se apaixonar